Música Amorim Amorim Simão Não é só o momento que você me calma Foi tão difícil ter que enxergar E todo riso não e tudo são É difícil É difícil De te aceitar Meu coração Não é só o momento que você me calma Se tá de novo não tem jeito Não Não Agora é velha, hein Agora é velha, hein A verdade a gente ficou toda hora errada Eu lembro da mão você pensando em madrugada E agora tem que não fazer se pegar O que é esse A ver Só quer pra gente ver O que é seu carinho O que é seu carinho? É f layo, minha E agora tem que na Hot DM E essa Hans Como me disse Melhor assim, melhor pra mim Quem gostou faz pra mim